Estamos de volta e o brasileiro passa a cada dia mais tempo conectado às redes sociais. E as crianças estão começando muito cedo a usar o telefone celular para acessar a internet. Os riscos para a saúde dos olhos ainda não são muito conhecidos, mas médicos avisam que os pais precisam tomar cuidado. Um aparelho com múltiplas funções, usado para comunicação, lazer e trabalho. Hoje em dia é difícil se separar do celular. Mas o uso excessivo pode causar danos à saúde dos olhos, com alerta da Organização Mundial de Saúde. Até o ano de 2050, metade da população do planeta vai sofrer de miopia, a dificuldade para enxergar o que está distante. Realmente está acontecendo um aumento da incidência de miopia em virtude do esforço visual excessivo. Principalmente em crianças, que elas começam já na idade bem precoce, a forçar a visão para a leitura e ficar muito tempo, às vezes mais de 3, 4 horas por dia, ou em uma tela de computador, ou celular, ou mesmo tablet. 4 horas por dia, com os olhos fixos nesses aparelhos. Segundo as pesquisas, esse é o tempo médio que os brasileiros passam com o celular na mão. E a preocupação maior é com as crianças, que ainda estão desenvolvendo a capacidade de enxergar. A criança fica muito tempo fazendo o esforço visual da leitura, e para que você consiga ler, você tem que acomodar pelo menos 3 graus. E esses graus que a pessoa fica lendo, esforçando, acaba desenvolvendo, então, uma miopia induzida. Qual que é a recomendação hoje a respeito desse hábito? Caso a criança não tenha hábitos de praticar esportes, passear, ficar em locais abertos, acaba desenvolvendo, então, uma miopia que ela fica mais permanente. O que a gente sempre orienta, crianças abaixo de 2 anos, sempre evitar a exposição a celulares, tablets. Crianças maiores, não deixar mais do que meia hora por dia. Ana Júlia, de 7 anos, já sabe que existem limites para o uso do celular. E a sua mãe deixa você ficar assim muito tempo? Às vezes, mas nem tanto tempo assim. O que ela te fala? Ela fala que larga porque faz mal para a visão. Mas, independente da idade, diminuir o tempo que passamos com os olhos na tela não é tarefa fácil. Eu estou vendo que você já usa óculos, né? Geralmente, você passa muito tempo mesmo, você fica de olho nisso, preocupada? Muito tempo. Praticamente o dia inteiro no celular. À noite também, né? Que é mais prejudicial, a gente também passa.